Alguns mecânicos têm uma experiência ruim na hora de regular as marchas, porque tensionam o cabo para subir, parece que a corrente enrosca nos cogs superiores. Se solta um pouquinho, ou ela não desce, ou ela não sobe, parece que o meio do cassete sempre está dando problema. Isso pode estar associado a uma gancheira desalinhada. Então, para o alinhamento da gancheira, há necessidade de fazer a retirada do câmbio. Alinhador de gancheira, nós iremos parafusar na gancheira. E agora nós vamos verificar quatro pontos específicos da roda, onde eu vou analisar vertical com vertical, horizontal com horizontal. Os pontos devem estar sempre com menos de 5 milímetros para funcionar bem. Sempre utilizo a válvula como um ponto de referência. Então, se os quatro pontos estiverem alinhados ali com uma medida menor do que 5 milímetros aqui, um câmbio Shimano vai se comportar muito bem na hora da troca das marchas e para fazer a regulagem. Quer mais dicas como essa? Siga o nosso perfil aqui no Instagram, que diariamente a gente está postando conteúdo bem legal para você.